12 horas e 6 minutinhos, vem comigo aqui Carlinhos, vem, vem meu filho que eu vou ali pro lado do bolo Vem que eu vou ali pro lado do bolo E olha que eu e Luana Lima prometemos que essa semana a gente não ia comer doce Mas já estou quebrando a minha promessa porque eu vou comer esse bolo na quarta-feira Quarta-feira eu vou pedir o bolo especial da vovó Tereza pra poder abrir e dividir com os meus colegas Porque nesse época de festa a gente não pode passar vontade Mas você que tem do outro lado não precisa passar essa vontade 3307-3950 é o telefone pra contato pra você que tá aí do outro lado levar um bolo de limão pra casa Agora esse bolo, além de gostoso, além de delícia, ele tem toda uma característica Porque dentro ele é todo verde Ele é bolo Hulk, como diz a Marina, a filha neta do Ivan Nascimento Bolo Hulk Então você que tem do outro lado é muito fácil Ele veio do Rob, socorro Foi uma risada dessa, quase bota de rir Ele é muito engraçado, meu marido, além de lindo Olha só, gente 994-26-7161 O telefone pra contato pra você pedir o bolo da vovó Tereza E nós temos bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 Telefone pra contato também Lá no Parque 10, 982-72-2639-3307-3950 É o telefone pra você ligar e participar do bolo da vovó Tereza Delícia Olha só Que fim de semana show ainda tá rendendo Vai render a semana toda Tem os velhinhos lá do abrigo, os idosos do abrigo São Vicente Paulo Recebeu muitos presentes porque nós temos também Papai Noel para os idosos Né? Marquinhos Pereira foi lá conferir Vamos ver aqui na reportagem, Marquinhos Marcio, olha só Tô bem pertinho da árvore de Natal Aqui embaixo Tava cheio de presentes Tem bem pouquinho agora, mas eu vou explicar já já Onde que esses presentes foram parar A gente tá num asilo São Vicente de Paulo Onde moram 27 idosos E hoje eles estão numa festa de Natal Olha só Todo mundo sentado Alguns já ganharam presentes Eu vou conversar com a Dona Raimunda? Dona Raimunda Tudo bem com a senhora? Me diga uma coisa A senhora ganhou quantos presentes hoje? Três presentes? Adorei Gostei, 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 gostei Gostei Gostou demais, hein? Que Natal maravilhoso esse Muito Muito Que bom, Dona Raimunda Assim como a Dona Raimunda Outros ganharam também Aqui, olha Esse aqui é o seu Claudiano Eu acabei de conhecer Tudo bem, seu Claudiano? Amigo da primeira vista, né? Tá tudo certo? Correto O senhor tá esperando presente ou o senhor já ganhou? Já ganhei, olha aqui E o pessoal que veio visitar hoje O senhor gostou dessa visita? Demais É a coisa que mais nos surpreende E da alegria visita Principalmente vocês Porque quando a gente tá aqui Fica na espera Quando vocês chegam A gente se desespera Com amor e caridade Que bom, seu Claudiano Então eu mereço um abraço E o senhor também Obrigada Só um Pois é Essa ideia de fazer o Natal aqui É do seu Gilson E dos servidores da CEPLAN Vocês tiveram essa ideia Já faz um tempo E dessa vez Estão satisfeitos com tudo que aconteceu? Não O Natal não poderia ter um fim Tão excepcional Sem presenciar A profundidade desses olhos Sem dar o testemunho Da lágrima dos olhos De cada um desses idosos Pra gente é muito prazeroso Obrigada pelas suas informações É isso, Márcia A gente veio mostrar Como é o Natal dos idosos Aqui no Asilo São Vicente de Paulo Agora, ouve aí Tem até música Cadê o presente dela? Eu vou te entregar Tá vendo? Eu vou te entregar Eu vou te entregar Eu vou te entregar Eu vou te entregar Abraço apertado, né? Ele até deu um beijo Ah, ele deu um beijo É isso, Márcia Uma ótima Última semana do ano Pra você Obrigada, Marquilze Cadê a música? Tem mais música? Daqui a pouco ela volta Falando mais aí Agora, viu, né? Ela deu foi um beijo Não deu um abraço, não Tirida, né? Dona Rosília Tirida ela, viu? Olha aí, gente O que é nesse momento aí Lembrar também De quem já viveu ali Um tantos anos E agora tá ali Todo mundo reunido Voluntários fazem entrega De doações para o asilo São Vicente de Paulo Tá aí, ó A gente não pode esquecer Dos nossos velhinhos Muita gente faz Entrega de presentes Crianças, né? Pensa nas crianças Mas a gente também Tem que pensar Pensar nessas pessoas Que passaram uma vida inteira Criando filhos Criando netos Criando pessoas Colocando pessoas no mundo E agora estão ali, ó Pra receber o nosso carinho também Vamos tentar dar atenção Também para os nossos idosos, né? Crianças que também têm atenção É aquele que eu sempre digo Eu não compro briga de ninguém Mas eu compro briga de criança E de idoso Porque o idoso Não deixa de precisar de atenção Porque perde o vigor Perde a força física Em decorrência da idade Em decorrência do passar do tempo E ele precisa de atenção E precisa, sim De cuidado E principalmente Precisa de alguém Pra brigar por eles E lutar as lutas deles Porque eles não têm mais a força Pra lutar as mesmas lutas Com o vigor e com a vitalidade Que a gente luta Então eles precisam de defesa Sim Bem como as crianças Agora Os adultos Têm que se defender Têm que aprender a se defender Né? É só isso que eu queria dizer Aí o Ivan Deixa pra lá, Ivan Doze horas e doze minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Daqui a pouquinho A Marquinhos volta de lá Dando acosto Nesses bonitinhos Lá do abrigo Lá do asilo São Vicente de Paulo Ele é um dos asilos Lá do Tomás de Aquino Né Ivan? Do centro espírita O São Vicente de Paulo É uma das casas Vinculadas ao centro espírita Tomás de Aquino Também é Então você que tem do outro lado Fica ligado aí Nesse período natalino E vamos fazer com que Natal seja todos os dias Que já dizia Roupa nova Vamos fazer do nosso Natal Todos os dias Ok? Doze e treze Infelizmente a gente está vendo aí Muita alegria Muita paz Mas infelizmente Tem lugares que não teve Alegria e paz não Tem gente que não tem Espírito natalino Tem gente que não quer saber De amor De tranquilidade De paz Tira o sossego Da vida dos outros O Tadeu de Souza Vai trazer agora Notícias de uma família Que foi assaltada E espancada E gente Quando eu li essa reportagem Aqui do Tadeu de Souza Eu fiquei Estarecida Duas crianças Foram atingidas Uma delas Com síndrome de Down Levou uma terça dada Na cabeça Dos seis homens Que cometeram esse crime Cinco já foram presos É destaque de polícia Na tela do programa Solta pra mim O cidadão Nascimento De Oliveira Costa 29 anos Retornava para sua casa Quando foi cercado Por seis jovens No loteamento Jacareacanga Zona oeste da cidade A esposa de Nascimento Que pediu para não ser identificada Conta os momentos de terror Que ela O marido E os filhos Passaram nas mãos Dos seis assaltantes Eles começaram Dar garrafada E terça dada Na moto Depois pegaram A minha filhinha E a bem na frente Eles pegaram o terçado E começaram a terçadar A cabeça do meu marido Com um terçado Mas ele estava de capacete Só que eles continuavam Terçadando 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 Aí meus filhos Entraram em pânico Começaram a gritar Desesperados Os seis jovens Atacaram a família Aqui na entrada Do loteamento Jacareacanga Nas proximidades Do clube de cabos E soldados Da polícia militar Do estado do Amazonas A família foi derrubada Da motocicleta E na queda Um garoto De seis anos De idade Quebrou o braço E uma garota Especial Uma garotinha especial De três anos Sofreu um corte De terçado No rosto Populares Socorreram a família E conseguiram prender Erison de Souza Sicsu 28 anos Um dos suspeitos De participar do assalto Ele foi violentamente Espancado E recebeu golpes Do próprio terçado Que usava no assalto Ele está internado No hospital Jofre Coen E seu estado de saúde É grave Horas depois do assalto Uma guarnição Da polícia militar Ao comando Do sargento Heleno Garcia Prendeu Adriano Nascimento Leonel 19 anos Emer Kennedy De Souza Ferreira 22 anos Cleberson Ferreira Lopes 20 anos E Alcemir Batista Batista de Oliveira 20 anos Olha só gente Ah tá Olha só gente Eu estava revoltada Para outra coisa Olha só Aí você vê uma mãe Como a gente trouxe Hoje no início do programa Aquele bebezinho lindo O Cauã Que se Deus quiser Vai crescer Vai estudar Vai ser gente de bem Vai fazer muita coisa boa E bonita na vida E dá muito orgulho Para os pais Mas vamos trazer aqui A realidade Os pais Desses homens Eu não falo jovem Porque jovem Tem uma expressão positiva Quando a gente fala jovem A gente está dizendo Uma pessoa que tem Um futuro pela frente Que tem toda uma série De coisas boas Produtivo Eu vou dizer homens Esses homens Olha o que fizeram Com uma família Imagina o que é A mãe e o pai Desses meninos Dessa rapaziada aqui Desses homens Desses indivíduos Desses cidadãos aqui Virem os filhos Agredindo E atacando Uma família Segura essa foto É ser humano E às vezes eu tenho Até uns embates Aqui com o Ivan Nascimento Que é o nosso diretor Do programa aqui Que ele diz assim Que nada Você não tem jeito Mas não Eu sinceramente Quero crer Quero acreditar Que todos tem jeito Todos tem um jeito Que a partir do momento Que você resolve ser diferente Você vai conseguir ser diferente Mas a gente Mas a gente para Mas a gente para para pensar Em pessoas como estas Cinco pessoas Que foram presas E tem um Um indivíduo Que ainda está Foragido E se questiona Será que tem jeito Nessa vida ainda Será que esses cinco Esses cinco indivíduos aqui Tem jeito ainda Nessa vida Ou só na vida que vem Hein Porque gente Para derrubar Uma família De uma moto E largar-lhe A terça dada Em criança E olha Eu sou contra a violência Viu Mas eles mereciam Os tapas da mãe E do pai Da mãe e do pai Os tapas da mãe e do pai Já grande assim Então não tinha Para bater em criança não Porque todo o pessoal Vira aqui E faz diferente Do que eu estou falando aqui Mereciam os tapas Da mãe e do pai Para aprender a ser homem Para aprender a ser gente Para aprender Que o mundo Não é como ele quer E que você não tem o direito Porque você escolheu Não estudar Porque você escolheu Não trabalhar Porque você opta Por dormir até 11 da manhã Você não tem o direito De derrubar a família De uma moto Agredir uma família Para tentar roubar uma família Aí eu estava falando hoje Isso com o Ivan Nascimento Dizendo o seguinte Com o diretor do programa Dizendo o seguinte Quem tem que bater no filho Grande Estou falando de grande Viu? Não consegue tutelar Não vem dizer Que eu estou fazendo aqui Apologia a crime Estou fazendo apologia a crime É pai e mãe Que tem que corrigir Corrigir Vamos usar a palavra corrigir Pai e mãe tem que corrigir Porque é o pai e a mãe Que tem o amor E pai e mãe Corrige com amor Então esses aqui Precisam de uma correção Bem severa Ficar dois dias Com o dedo levantado De cara para a parede Né? E a mãe com a chinela Porque de vez em quando A gente até fala assim Até para levar uma chinelada Adulto Estou falando de criança Criança não sabe o que faz Criança não está aprendendo a viver Criança não tem que apanhar Agora adulto Bem que merecia Uma chinelada da mãe Doze horas e doze horas e vinte minutos Foram presos Ainda bem Ainda falta um Mas eu não tenho dúvida De que a polícia civil O delegado Os investigadores civis Lá de Parintins Vão encontrar esse um Os próprios comprichos Eu vou entregar Porque não tem amizade No mundo do crime Não tem amizade No mundo do crime Não tem amor No mundo do crime Não Porque o que a gente já viu aqui De mulher sendo presa E o marido olha Picando a mula Correndo E botando a culpa na mulher O que a gente já viu aqui De filho Botando a culpa na mãe Com tráfico de drogas Não tem amor Na criminalidade Não tem amizade Na criminalidade Dado o recado Doze horas e vinte minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vem comigo aqui, Carlinhos Estão me tentando Estão me tentando Viu? Estão me tentando A gente falou agora há pouco Sobre o Pirarucu, né? E eu falei que a matéria Foi gravada Uma parte da matéria Foi gravada lá Na Peixaria do Almirante Teve ganhadora Que foi lá almoçar No fim de semana Na Peixaria do Almirante Cadê a foto? Cadê a foto, Leandre? A Fabiele Pinheiro Veio buscar o vale-almoço Dela com direito A duas pessoas A Fabiele Que é lá Da Praça 14 Levou a família Para almoçar Lá na Peixaria do Almirante Fabiele Manda a foto Minha gente Já falei Vocês que pegam aqui O bolo Bolo da mamãe Tereza Vai lá na Peixaria do Almirante Fazer Almoçar com a família Lá na Carol Do Center Arrumar o cabelo Manda a foto Depois Para a gente Manda a foto Da família Toda reunida Porque a gente fica Olha Feliz que só Hoje nós temos O bolo da vovó Tereza Que é lá do Parque das Laranjeiras E do Parque 10 Tá aqui o bolo O bolo de limão Que pra mim É um dos melhores bolos Lá da vovó Tereza Viu? E pra participar É muito fácil 3307-3950 Liga E diz Eu quero participar Do bolo da vovó Tereza Na hora que eu ligar Você não vai dizer Alô Você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza Repete Repita Bolo da vovó Tereza Com essa imagem linda Desse bolo de limão A gente vai pro intervalo E volta já já Bolo da vovó